Em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, fez uma síntese dos principais pontos do chamado PL das fake news. Ele é o relator da proposta que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência, que trata, entre outras coisas, da responsabilização das plataformas digitais ao propagarem desinformação e discurso de ódio. O deputado afirmou que a proposta vai incorporar medidas adotadas em outros países. O texto atual da Câmara dos Deputados incorporou como obrigações para essas empresas o dever de cuidado previsto na legislação alemã e análise de risco sistêmico prevista na Lei de Serviços Digitais, O que imputa também responsabilidade para essas empresas quando houver notificação e omissão no que diz respeito tanto ao dever de cuidado sobre conteúdos potencialmente ilegais. Se houver notificação e omissão, pode haver responsabilidade. O superintendente executivo da Anatel, Abraão Albino e Silva, também defendeu a necessidade de criar novas regras para o ambiente digital, como tem feito outros países do mundo. Dos 27 estados que compõem a União Europeia, 18 já definiram que o organismo que vai fiscalizar e acompanhar a lei é o regulador ou regulador de telecomunicações que terá a sua situação reconfigurada ou regulador digital que já cuida tanto de telecomunicações como conteúdo e outras mídias. Os demais ainda estão em processo de definição ainda. Outro tema discutido na audiência pública foi o combate à descredibilização da imprensa. Profissionais e especialistas lembraram as agressões e perseguições a jornalistas decorrentes da atividade profissional e alertaram sobre o chamado jornalismo caça-cliques, baseado apenas no interesse comercial, como lembrou Paula Miraglia, do Nexo Jornal. A mídia precisa ser independente. Ela precisa ser independente de interesses políticos, interesses comerciais, interesses religiosos, só para citar alguns. Debater o futuro do jornalismo é debater o espaço cívico e, na verdade, debater o futuro da democracia no Brasil. O interesse do jornalismo não converge com o interesse das plataformas. No limite, como o interesse do Brasil, como o interesse da democracia brasileira, não é convergente com o interesse das plataformas.